A festa realizada na Rua da Palmeirinha movimentou a comunidade do bairro Galeana na noite deste domingo. O concurso era para a escolha da Rainha Caipira. Três candidatas de cada categoria, Mirim e adulta, se apresentaram. Os jurados atentos a cada detalhe. E o resultado ficou assim. Na categoria Rainha Caipira Mirim, com 107 pontos, a vencedora foi Maria Clara, de 12 anos, da quadrilha Sucupira, do bairro Bacuri. Como é que você está se sentindo? Muito legal e muito nervosa que eu ganhei. Agora satisfeita, né? Sim. Já na categoria adulta, a vencedora também, com 104 pontos, foi Lana Raíssa, de 19 anos, integrante da quadrilha Amor Junido. Foi muito especial para mim. É meu último ano de Rainha Caipira, e eu quero agradecer muito ao meu Junino, Amor Junino, que eu estou muito feliz por participar. A festividade da Escolha das Rainhas é apenas parte da programação que acontece entre os dias 9 a 12 de junho do bairro, promovida pela Associação das Quadrilhas Juninas de Caxias, por meio do Complexo Paulo Fabrício Portela Nunes. Uma tradição de 19 anos. McFiles Marcos 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 Tchau, tchau.